Estamos começando mais um Bom Dia Entrevistas e hoje nós vamos falar sobre a cultura da religião afro-brasileira aqui em Erechim. Bom, para explicar melhor sobre esse assunto, como funciona essa cultura, nós convidamos o Fábio Xangô, que vai explicar melhor em relação à religião aqui em Erechim, os costumes, as tradições e tudo mais. Ele já está aqui comigo para conversar e tirar todas as dúvidas. Fábio, seja muito bem-vindo aqui no Bom Dia Entrevistas. Muito obrigado, boa noite, Tayane, boa noite aos telespectadores, boa noite a todo o Jornal Bom Dia. E vamos conversar sim, vamos falar um pouco a respeito da religião afro-brasileira aqui no município de Erechim. Essa religião também, Fábio, ela é chamada de Batuque de Santo, né? O nome certo, né? Tem várias religiões assim, afro, mas aqui é chamada de Batuque de Santo, né? Sim, nós temos em todo o nosso país, em todo o nosso país, várias religiões de matriz africana, mas aqui na nossa região, tá? Ela é mais tradicional, então aqui nós temos o Batuque de Santo, né? Então, foi a partir da vinda dos escravos para cá, que nós acabamos hoje herdando essa cultura, essa religião e essa tradição. Olha só que bacana! Bom, falando um pouquinho então agora da história, né? Como tu estava comentando para nós, como que surgiu essa religião que é o Batuque de Santo aqui no Rio Grande do Sul, no estado? Bom, assim ó, tudo começou, né? Novamente eu repito, com a questão do tráfico de escravos, né? E de lá eles trouxeram os orixás, eles não trouxeram a religião, trouxeram os orixás, né? Esses escravos vieram mais exatamente da região da costa do Guiné, do Benin e da Nigéria, né? Então, chegando aqui, eles mantiveram suas tradições, apesar de sofrerem muito, né? Eles também foram evangelizados, então o escravo ele trabalhava seis dias na semana e no domingo ele era evangelizado, né? Ele tinha que, ele era obrigado a ir à missa, mas ele teve que adaptar. Então, o que aconteceu? Eles acharam um modo de, entre os santos católicos, eles conseguirem, ainda assim, cultuar o orixá, né? Porque naquela época era mais comum até estátuas feitas de madeira, né? Então, o que acontecia? Eles cultuavam de uma forma em que dentro da estátua, quando ela era oca, eles podiam botar algum mineral, um fragmento, algo da natureza, né? Que representasse o orixá, né? Então, eles escondiam aí, né? Nessa imagem católica, um fragmento do orixá. E, então, aí que surgiu a questão do sincretismo de que São Jorge seria Ogum, Nossa Senhora dos Navegantes, Iemanjá, e assim sucessivamente. Olha só que legal, carrega todo, tem toda uma história que não, não vem daqui, mas ela foi trazida de lá e hoje se espalhou, tem em todo o Brasil, na verdade, não é só aqui em Eretim, né, Fabiano? Sim, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, o Batuque de Santo, ele não é exclusivo também, só aqui do Rio Grande do Sul, porque ele se espalhou também foi para a Argentina e para o Uruguai. Olha só! Então, lá também existe o Batuque de Santo. Eu ouvi falar também que o Rio Grande do Sul é um dos que mais, que mais tem a cultura da religião afro, né? O nosso estado aqui, dentro do Brasil, no caso. Sim, aqui o orixá é muito cultuado, nós temos mais ao norte do Brasil, o candomblé, mas daí é diferente, já são, são o ritual, a liturgia, os dogmas, são cultuados os orixás também sim, mas é de uma forma diferente, né? E o Batuque de Santo, ele agrega tradições gaúchas também, dentro da religião, né? Então, não é só a questão em si, do que eles trouxeram, né? Mas também do que eles tiveram que adaptar aqui, né? Para facilitar, porque eles eram proibidos de cultuar o orixá, né? Até o termo Batuque de Santo, simplesmente porque na própria senzala, eles tinham os santos, tocavam o tambor, os senhores brancos, né? Eles acabavam ouvindo o toque do tambor, era um nome a esse toque, né? O Batuque, eles estão batucando para o santo e foi agregado. Por causa das batidas que eles faziam. Exato, por causa do toque do tambor. Então, eles estão batucando para o santo, na verdade, eles estavam batucando para os orixás, né? Que estavam ali, nas imagens, né? Da religião católica. Que legal! Falando um pouquinho também, Fabinho, sobre as características dessa religião, sobre as vestimentas, sobre as orações, como que funciona? Bom, ela tem as suas peculiaridades, né? Apesar de não ser mais do que qualquer outra religião, ela é diferente sim, porque nós não temos orações específicas, como, por exemplo, um Pai Nosso, uma Ave Maria. As nossas orações, elas são dirigidas aos orixás em forma de canções, né? Acompanhadas do toque do tambor e na língua Yorubá. Então, é bem diferente de qualquer outra religião. É uma oração cantada, então. Exato, é uma oração com ritmo, né? É uma oração com ritmo e que é acompanhada com o toque do tambor. O que, durante as festividades, isso ajuda a despertar, a invocar o orixá, né? Para que ele venha até nós e possa interagir na festa, junto com os adeptos, com o povo todo, né? Com a comunidade do terreiro. Olha só que bacana! E em relação às vestimentas, nós acompanhamos que as roupas também são diferentes, né? Sim, na religião as roupas são chamadas de achós, né? Elas tiveram aí um pouco de interferência muçulmana, né? Nessas roupas. Há alguns anos atrás, nós tínhamos também a questão da bombacha, que se usava uma bombacha, junto com a bata, que é a parte superior. E a bombacha veio do gaúcho. Olha só! Então, aí que está a parte, né? A adaptação. Que o escravo adaptou, né? Então, tinha hoje, está havendo um pouquinho de mudanças nessas roupas, vestimentas. A bombacha já não está sendo tão utilizada, né? Mas é tudo, assim, bem diferente do que você pode ver em qualquer outra religião. Você tem que ir lá, meditar, ver, conhecer. Porque quando você bota o pé dentro de um terreiro, de batuque de santo, né? Onde tem o orixá, você está botando o seu pé num pedacinho do continente africano, da cultura deles. É bem interessante, porque é uma religião, mas ela tem várias culturas dentro da mesma religião, né? Sim, ela tem várias culturas, né? De outras religiões também foram adaptadas, tudo, para se criar, então, uma só liturgia ali, né? E criou-se, então, o batuque de santo, ou também conhecido como batuque gaúcho, né? Olha só, que bacana! Uma outra pergunta também que eu tenho, que a gente falou em relação a essas diferenças, né? Como tu comentavas antes, quais são, a gente sabe que são várias, mas quais são, assim, as principais diferenças que tem da religião afro em comparação às outras religiões? Eu acho que uma das peculiaridades que nós temos dentro da religião e que nos diferencia de todas as outras é a culinária, tá? É o preparo dos alimentos, é o preparo para se fazer a oferenda dos orixás, né? Então, se trabalha muito na cozinha, né? Isso é um fato. Todos que se iniciam dentro da religião em determinado momento, eles têm que passar pela cozinha para aprender a fazer o prato de cada orixá, sua oferenda, né? São pratos específicos. São pratos específicos. Cada orixá tem o seu prato. Pratos que são doces, pratos que são feitos com azeite de dendê, né? E esses ingredientes, eles são ingredientes comuns? Tem algum ingrediente que é diferente na preparação? Sim, são bem diferentes. Uns dos outros, eu vou citar, por exemplo, assim, ó. Nós temos uma, eu acredito que seja um dos melhores pratos na religião, porque nós podemos comer também, não é uma coisa que só, né? É algo que se deu ao orixá, mas você pode participar, você pode experimentar. É o amalá de xangô, que é feito de carne de peito, com um pião de farinha de mandioca agregado com bananas, né? E é um dos melhores pratos que existe dentro do batuque. Também temos oferenda, por exemplo, de emanjá, que é a canjica branca regada com muito mel, né? De oxum, que é a canjica amarela regada com mel quindinho, os fios de ovos, né? E temos também aí, para você ver que entra mais uma questão da adaptação, né? É do orixá-o-gum, que o orixá-o-gum, o que acontece? A oferenda dele nada mais é do que a costela de gado assada. É o churrasco do gaúcho. O churrasco do gaúcho. É bem tradicional, realmente. E até acredita-se que, como os escravos foram usados na Guerra dos Farrapos, né? E até hoje eles não tiveram o reconhecimento pelo feito que fizeram, né? Mas acredita-se que ali, durante a guerra, quando eles iam se alimentar, eles tiravam um pedaço da carne desse churrasco e serviam para o ogum, porque o ogum vem assim, um orixá da guerra, da batalha. Então, eles pediam proteção a esse orixá e ofereciam um pedaço do alimento que eles estavam comendo, né? E que, provavelmente, é o churrasco. Olha só que bacana. Antes, nós comentamos também em relação aos orixás que são cultuados, né? Quais são os principais orixás que são cultuados dentro da cultura afro? Olha, nós temos mais exatamente, assim, 12 principais orixás que são cultuados, tá? Dentro do batuque de santo. Todos, eles possuem uma mesma igualdade, tá? Todos são interligados uns aos outros. Todos possuem as suas peculiaridades. Todos possuem a mesma força. Todos são iguais. No entanto, nós temos, sim, orixás que se destacam uns mais que os outros. Por exemplo, no dia 2 de fevereiro, que se comemora a Nossa Senhora dos Navegantes, nós comemoramos uma data designada a Iemanjá, né? Então, o povo vai até a praia, ou quem não pode vai à beira do rio, beira da água, servir, agradecer, pedir... Fazer uma homenagem. Homenagear a Iemanjá. Nós temos São Jorge, 23 de abril, que nós servimos Ogum, comemoramos Ogum nessa data, servimos a ele também, pedimos a sua proteção. Temos Xangô, como o Oixá da Justiça. Nós temos Oxalá. Então, nós temos, assim, alguns Oixás que se destacam mais que os outros, né? Mas daquela forma, não sendo um mais que o outro, né? Tem essa igualdade. Exato. Existe essa igualdade. Um é interligado ao outro, né? E todos são fragmentos da natureza, né? Olha só que interessante. Tem também uma outra palavra que é muito falada dentro da cultura, da religião, que é que são os templos ou os terreiros. Como que funcionam os templos e os terreiros? É a mesma coisa? Tem uma diferença? Não. O terreiro, ele também pode ter essa designação de ser chamado de templo, né? E a forma como funciona, ela não existe uma hierarquia como em outras religiões. Então, dentro do terreiro, simplesmente, quem manda é o Babalorixá, que é o pai de santo, ou a Yalorixá, que é a mãe de santo. Então, nós temos, as mulheres também exercem o cargo de sacerdote dentro da religião. De liderança, vai que legal. São chamadas de Yalorixás. E elas comandam, eles, elas, né? Comandam todo o povo do terreiro, aquela comunidade do terreiro. Óbvio que ali dentro do terreiro, alguns se identificam mais na cozinha, alguns se identificam mais em cantar para os oixás e tocar o tambor, né? Mas uma hierarquia, não. Existe só a questão, assim, o pai ou a mãe de santo que vão dominar e, no caso, vão ditar as regras, né? Tem que ter alguém para cuidar, mas o trabalho é todo coletivo, cada um tem uma função. É, o trabalho é coletivo. Inclusive, aqueles filhos que já estão há mais tempo no terreiro, na casa, eles auxiliam aqueles que estão começando, estão sendo iniciados, né? Então, eles têm esse dever de passar também essa orientação, ajudá-los, né? E o pai de santo, no contexto geral, cuida de todos, né? É um paizão. Por isso que o nome, o próprio nome já diz, né? O pai, o pai que cuida de todos, digamos assim, né? Sim, apesar de não existir pai de santo, né? Mas ele vem de um termo, assim, de zelador de santo, porque o sacerdote, ele cuida do santo, ele serve, ele bota a sua comida, bota a água na sua quartinha, que é um jarrinho de barro, porcelana, né? Porque nós não servimos bebida aos oixás. Então, bebidas, elas não fazem parte da religião. Olha só, é realmente uma cultura bem diferenciada, como nós comentamos, das demais, né? Das demais, sim. E existe também essa questão que a gente acaba visualizando. Muitas pessoas também têm esse preconceito. Existe muito. Quando, por exemplo, se deparam com um trabalho na rua, assim, né? Que tem as oferendas. Na sua avaliação, por que isso acaba acontecendo? Bom, eu acho que aí existe uma falta de conhecimento de ambas as partes. daquele que faz e daquele que critica, né? Então, quando um trabalho, ele é depositado em um determinado local, seja uma encruzilhada, ela deve ser em um lugar afastado, né? Da área central. E não se deve colocar no lugar, naquele local ali, garrafas, papéis, né? Porque o oixá, ele não come garrafa, ele não come o papel. Então, realmente são depositadas em algumas velas, pipocas. E as pessoas, elas têm essa má interpretação de ver aquilo como algo ruim. Mas, na verdade, quando nós fizemos isso, nós estamos pedindo ao oixá caminhos abertos. Por isso que é na encruzilhada. Por isso que é na encruzilhada, né? E também o que acontece com algumas pessoas que se dizem, mas não são, são animais que aparecem mortos e que são largados nessas encruzilhadas. Isso não diz respeito à religião do batuque, não é um ritual nosso, né? Nós não temos esse hábito e costume, até porque tudo o que é usado é consumido, né? Então, eu acredito que, como eu disse antes, né? Existe uma falta de conhecimento da pessoa que vê e também uma falta de conhecimento da pessoa que está fazendo. Porque você tem que ter um preparo para poder ir até uma encruzilhada e fazer o que deve ser feito. Olha só, fica bem, é bom, ficou bem explicado, né? Então, na verdade, seriam pessoas, essas que fazem dessa má forma, seriam pessoas despreparadas para fazer o trabalho, no caso. Aqui em Erechim, diga-se de passagem, assim, que entre pais e mães de santo e alorixás e babalorixás, se muito, nós podemos, eu posso dizer que nós temos uma meia dúzia, que realmente possuem um passado, eles possuem uma raiz, eles possuem toda uma estrutura, e eles vêm de uma casa, né? E agora, tantos outros que, da noite para o dia, se declararam, né? Assim como tem em todas as religiões também, né? Exato, existem em todas, né? As religiões sempre têm os bons e os maus, né? Mas esse pessoal daí se declarou da noite para o dia, fazem, e quem é que impede? Nós não temos uma lei que impeça isso, né? Com certeza. Bom, falando agora também dos objetivos e também dos benefícios que a religião traz, hoje em dia nós temos vários caminhos, tem terapia, pessoas às vezes buscam conforto na religião, na fé. Hoje nós temos vários caminhos, né? Na sua avaliação, quais são os principais benefícios que a crença em si, né? De nós acreditarmos em algo, ou de nós nos reunirmos com as pessoas e praticar ações que venham beneficiar o ser humano. O que que, quais são esses benefícios que traz para a pessoa que pratica uma religião, que tem uma fé, que tem uma crença? Olha, os benefícios são muitos, né? Eu acredito que todas as religiões tenham benefícios, né? Mas em particular, se tratando do batuque de santo, né? Nós temos aí o pai de santo, ou a mãe de santo para orientar, né? Até porque estamos saindo de um período difícil, né? Então, muitas pessoas recorreram, né? Às casas de religião, buscando uma orientação, buscando uma ajuda. E eu acredito plenamente que nem todas as respostas a gente pode encontrar somente aqui no mundo material. Mas a gente precisa de um suporte espiritual também. Porque em determinados momentos da nossa vida, né? Nós vamos ter que buscar algo a mais dependendo da situação. E cada orixá, ele está ligado também a uma determinada situação e a um determinado momento da nossa vida. Então, através do oráculo do orixá, a gente busca uma resposta para que aquela pessoa possa ser orientada da melhor forma possível. Então, a fé, ela tem que ser mantida e, de preferência, que não seja uma fé superficial, inabalável. A pessoa, ela também tem que acreditar, né? Ela tem que se entregar. A pessoa não basta apenas conhecer ou pensar que existe. Ela tem que ter a certeza daquilo que ela está cultuando, do que ela está... Ter conhecimento. Ter conhecimento, entendimento, para saber o que pedir e também de que forma o orixá vai atuar na vida dela. E, apesar dos orixás, eu gostaria de acrescentar que nós temos Deus também, um único Deus na nossa religião, que, dentro da língua Yorubá, é Olodumari ou Olorum, o Deus da criação. Então, nós temos um Deus superior e, abaixo deles, está o panteão africano ali com seus orixás. Olha só que bacana. Realmente, a religião é uma coisa muito ampla, principalmente da cultura afro aqui no Brasil e em várias partes do mundo. E, realmente, tem muitos assuntos ainda que, se nós fôssemos puxar, a gente ficaria aqui horas falando sobre o assunto. Realmente, tem bastante ramificações. Que seria uma matéria bem longa, se nós fôssemos se aprofundar mais na questão e esclarecer para as pessoas o que realmente é e não o que elas pensam que é. Então, como eu disse, o batuque não é só uma religião, como é uma tradição e uma cultura também. Com certeza. Bom, então, Fabiola, já chegando aqui ao fim da nossa conversa, quero agradecer muito a sua presença aqui no Bom Dia Entrevistas, por ter vindo até aqui, por ter conversado conosco e ter esclarecido aí os principais pontos da cultura, da religião afro aqui em Erechim. Nossa, muito obrigada. Imagina, eu que fico muito grato pelo convite. Foi uma honra vir até o jornal e foi um prazer ser entrevistado. Tá bom? Perfeito, nós que agradecemos. Uma boa noite a todos. Bom, e agradecemos também você aí de casa que esteve nos acompanhando, curtindo a nossa programação. Nós lembramos para você que esta entrevista, ela estará disponível em todas as nossas plataformas digitais. Um abraço e até a próxima conversa.